Diretamente, restantes love fuck, acreditei no meu talento raro BMW gritando no asfalto, de Teneira é noitavo ano baixo Já andei de a pé com chinelo quebrado, de os menor ralé, tá milionário No pião de evoque com os vidro lacrado, prajadão de tome com o bolso forrado E a pretinha no banco do lado, de Louis Vuitton, dando os tragos Vida sofrida ficou no passado, de pra minha vem o condomínio fechado Não me joguei pro caminho errado, acreditei no meu talento raro Hoje nós levanta a taça pro alto, um brinde pros menor favelado Um brinde pros menor favelado Já me chamaram de Zé sem futuro, já me chamaram de neguinho sujo Já falaram que eu nunca ia chegar, hoje em dia é marcha no mundo No toque de uma nave de luxo, nós tá voando em outro patamar Nós tá voando em outro patamar Já me chamaram de Zé sem futuro, já me chamaram de neguinho sujo Já falaram que eu nunca ia chegar, hoje em dia é marcha no mundo No toque de uma nave de luxo, nós tá voando em outro patamar No toque de uma nave de luxo, nós tá voando em outro patamar Milionário no pião de evoque com os vidro lacrado Pra jadão de tome com o bolso forrado E a pretinha no banco do lado De Louis Vuitton, tá mostrado Vida sofrida ficou no passado, de pra minha vem o condomínio fechado Não me joguei pro caminho errado, acreditei no meu talento raro Hoje nós levanta a taça pro alto, um brinde pros menor favelado Um brinde pros menor favelado Já me chamaram de Zé sem futuro, já me chamaram de neguinho sujo Já falaram que eu nunca ia chegar, hoje em dia é marcha no mundo No toque de uma nave de luxo, nós tá voando em outro patamar Já me chamaram de Zé sem futuro, já me chamaram de neguinho sujo Já falaram que eu nunca ia chegar, hoje em dia é marcha no mundo No toque de uma nave de luxo, nós tá voando em outro patamar Nós tá voando em outro patamar Nós tá voando em outro patamar Dano Suárez do Beach Só existe um Não, tá Não